Saia Saia Faixonei Música Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo aos desesperei Quando tive frio, treininho Quando tive coragem, me quei Uou, 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 quando chegou o carro tá abrindo Quando ouvi o sal e fiquei, já dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando queira a dança, doei, bom Quando me chamou, eu vim Quando eu vim, tava aqui Quando me achei, me perdi Quando vi você, minha paz te amei Amara, tsa, insiei Desai, desai, aí em cada um Oh, amara, tsa, insiei Desai, desai, aí em cada um Oh, amara, tsa, insiei Desai, desai, aí em cada um Oh, amara, tsa, insiei Desai, 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 aí em cada um Desai, 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 aí em cada um Oh, amara, tsa, insiei Desai, 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 aí em cada um